O surrealismo, vamos estar falando de mais um movimento artístico que rompia com o fazer artístico voltado para a imitação da realidade, então rompendo com o realismo novamente. Um movimento artístico que traz aí na sua linguagem bastante semiótico, então muito simbolismo, é uma linguagem muito subjetiva, é o universo dos sonhos oníricos sendo representado. Temos algumas questões aí, a primeira é quando o movimento surrealista surgiu, ele surgiu no século passado, em 1930, teve ali o início. A outra questão é o que valorizava, o que o movimento surrealista valorizava, então ele, mais que um movimento estético, ele era voltado para uma questão filosófica, os artistas representavam o que tinha dentro deles, era uma coisa muito introspectiva, de sentimento e real. Eles não valorizavam nada que fosse real, era um mundo irreal, onírico. Mas a gente lembra lá do nosso último assunto que é dos deuses, né? O Deus dos sonhos, então todo esse universo onírico dos sonhos, tudo que pode acontecer num sonho que não é real, tipo voar, ou uma pessoa ter várias cabeças, ou trocar o céu pelo chão, ou coisas que só aconteceriam num mundo aí, em real, são representadas na pintura. Inclusive, uma frase de um dos principais artistas do surrealismo, Salvador Dalí, é que ele pintava em mão os sonhos. Então, tudo que poderia acontecer ali, num mundo subjetivo, poderia ser representado nessas pinturas. Qual a sua interpretação da obra A Persistência da Memória, de 1931, lá do Salvador Dalí? Temos na página 28, então, essa obra... Eu vou colocá-la aí do lado para ficar mais fácil para vocês visualizarem. O importante falar primeiro é que essa obra, todo mundo pensa que ela é muito grande, mas ela tem apenas 24 centímetros por 33. A gente tem essa informação aí embaixo da obra. Então, a pergunta é a sua interpretação sobre essa obra. É uma interpretação bastante pessoal. Como é uma obra surrealista, fica livre. O artista tinha liberdade de criação e você também tem liberdade de interpretação. Mas temos alguns elementos aí que a gente pode até falar. A gente tem alguns planos aí. O plano de fundo tem o mar e o céu, algumas rochas, né? Vocês estão observando aí. Aqui do lado tem a imagem melhor para vocês verem. Apesar de ter essas características bastante realistas, como a composição é surrealista, ele cria esse cenário aí de sonhos. Essa paisagem do fundo do mar e das rochas provavelmente era a paisagem da casa que o Salvador Dali observava, da casa dele lá na Espanha, no Catalão. Temos depois aí no centro um cenário que parece um deserto. Mas esse elemento aí central, se vocês observarem que tem algo que parece um olho fechado, um nariz, provavelmente pode ser um autorretrato do Salvador Dali. Então ele se representou de um jeito aí deformado também na parte central do quadro. Temos os relógios, talvez seja o elemento principal, né? O que tornou o quadro mais famoso são esses relógios terretendo. O quadro chama Persistência da Memória. Muito provavelmente tem uma questão aí relacionada ao tempo, uma crítica, né? Como as pessoas observam a passagem do tempo. O tempo é relativo, então está falando sobre essa relatividade do tempo. Para algumas pessoas o tempo é uma coisa e para outras é outra. Se a gente for pensar, quando a gente está em uma atividade muito divertida, não parece que o tempo voa? E o tempo não é mutável, é sempre o mesmo, né? E quando a gente está em uma atividade tediosa, a gente não fala que o tempo não está andando, parece que ele está em câmera lenta, né? Parece que está tudo muito mais devagar e que a hora não passa. Então tem essa relatividade do tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho